Deixa eu responder aqui, o povo tá pedindo aqui desesperadamente pra eu responder pro Alisson Souza O Alisson, a pergunta dele é a seguinte Tio Chico, uma Teneré 250 2017 com 25 mil quilômetros por 19 mil, é uma boa? Bora olhar a tabela FIP, vamos lá Eu vou, Alisson, eu vou olhar a tabela FIP pra você Vamos olhar juntos, vamos lá, vamos fazer uma coisa bem didática E a gente, vamos lá, de mãos dadas, todos nós, vamos lá De mãozinhas dadas, vamos abrir aqui o site Tá aqui, tabela FIP Motos, você vem aqui, FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Você entra nesse site aqui, vai no Google, coloca tabela FIP Motos Você vai achar esse site aqui, FIP, tá vendo? O Alisson E aí você vem aqui embaixo E você vai ver, a tabela FIP, eu vou explicar o que é a tabela FIP Ela é um preço médio de veículos E aqui diz A tabela FIP expressa preços médios de veículos anunciados pelos vendedores no mercado nacional Servindo apenas como parâmetro para negociações ou avaliações Os preços efetivamente praticados variam em função da região, conservação, cor, acessórios Ou qualquer outro fator que possa influenciar as condições de oferta e procura por um veículo específico Principalmente as questões técnicas A qualidade mecânica desse veículo O estado de conservação mecânico e a obsolescência programada que está envolvida nas peças Ou seja, o veículo é velho, as peças elas tendem a degradar Toda peça ela vai degradar com o tempo E aí, dois, o item dois aqui De acordo com o site da FIP O ano do veículo refere-se ao ano do modelo E não são considerados veículos para uso profissional ou especial Três, os valores são expressos em reais do mês, ano de referência Tá bom? Então vamos olhar aqui E aí a gente vê aqui Consulta de carro e utilitários pequenos Micro-ônibus e caminhões E motos Tcharam! Motos Vamos lá Aí a gente vê aqui O mês é abril de 2022 Vamos colocar a marca E a gente coloca um Y aqui Digita Y, aparece e amarra Pronto O modelo do veículo Vamos colocar TENÉ Pronto TENERÉ 250 BLUE FLEX POU XTZ 250 TENERÉ Ou TENERÉ BLUE FLEX Lembrando que esse valor da tabela FIP Ele não cita Quilometragem Tá? Não tá citando quilometragem Então ano 2017 Aqui Aí você vai clicar em pesquisar Então tá aqui Amarra TENERÉ 2017 O valor é 19.841 Tá? 19.841 19.841 E de acordo com o Alisson Ele achou uma moto com 25 mil quilômetros rodados Por 19 mil reais Ou seja Tá bom Tá legal Tá abaixo Da tabela FIP Em Oito cento e quarenta e um reais E a tabela FIP Ela já deduz Que é um veículo Usado Um veículo Que vai ter uma quilometragem Isso aqui é uma média Tá? É uma referência Tá legal Nos tempos de hoje O Alisson E inscritos A galera que tá me assistindo A galera tá pedindo mais Tá? A galera tá pedindo mais Bem mais da tabela FIP Então essa pessoa Que tá pedindo 19 mil Ela tá sendo sensata E 25 mil quilômetros rodados Pra uma moto 2017 Então olha lá 18, 19, 20, 21, 22 É uma moto com Praticamente 5 anos rodados Eu indico geralmente Uma moto até 5 anos Tá? De uso Por quê? Esse é o limite Quando a moto começa a apresentar Iniciar os problemas De obsolescência programada O que é obsolescência programada? As peças começam a entrar em colapso Começam a quebrar A fadiga Começam a dar problema Quebrar mesmo Então a partir de 5 anos A moto já começa a apresentar Os primeiros problemas de fadiga Das peças Algumas motos demoram mais Outras até antes disso Tá? No caso dessa moto Ela é muito boa Tá? É uma moto muito bem construída Tem seus pontos negativos Tem aquele problema do coxim Do cubo da roda traseira Tem vários pontos, né? Esse modelo aí Esse ano Não tem aquele negócio De trinca de quadro Não tem isso, tá? Então Tá tudo ok E o preço está condizente Quando a gente faz Uma média Aí muitos podem perguntar Pô, Chico Mas e a quilometragem? 25 mil quilômetros Tá bom? Tá bom Por quê? 25 mil quilômetros É É uma quilometragem Até baixa Para uma moto Com quase 5 anos Em média Um veículo no Brasil Ele roda 10 mil quilômetros Por ano Em média Não quer dizer que Isso é uma regra Em média 10 mil quilômetros por ano Então se a gente fizer Uma média aí Essa moto Ela já deveria estar Com uns 40 mil quilômetros rodados Pouco mais de 40 mil quilômetros rodados Tá? Então ela está Boa Está pouco rodada Mas tem que entender Alguns fatores Wallison Ela Ela é uma moto Que ela foi Como é que ela foi acondicionada? Como é que ela foi guardada? Como é que guardou? Ela ficou parada? A pessoa Ela rodava pouco? Ela rodava muito? Tem que entender Como é que era O uso? Como é que ela Ela ficava guardada? Qual era a situação Dessa moto? Então você tem que olhar Segundo Você está comprando Um veículo usado Um veículo de 5 anos Você tem que levar Para o seu mecânico De confiança Para ele avaliar Para ele entender Se a parte mecânica Da moto Está boa Que você não vai ter dor de cabeça Tá? A quilometragem está boa 25 mil quilômetros rodados E o preço está baixo Da tabela FIP Em 800 reais Está legal Até agora tudo bem Mas eu quero puxar Uma outra coisa Para você olhar Wallison Não só Wallison Mas para todo mundo Que está com essa febre De teneré Uma moto Uma das motos mais Parece que há Uma Uma histeria Coletiva Não estou falando Do Alisson Mas há uma histeria Coletiva das pessoas Por teneré Todo mundo Parece que teneré Se tornou um objeto De desejo Mas enfim Vamos aqui olhar Eu acabei puxando aqui A Yamaha Lander Lander 2022 O preço sugerido Obviamente que isso aqui É um preço sugerido É um preço de FIP Não é um preço praticado Por todos os concessionários Do Brasil Mas a média de preço É de 22.948 reais Uma Lander Zero quilômetro Isso é o que eu chamo De preço de cinderelo Não é um preço real Não é um preço praticado Dentro de uma concessionária O preço final Quando você vai na concessionária E aí Isso é uma moto Zero quilômetro Uma moto Zero Sem uso E aí Vamos fazer uma reflexão Wallison E queridos amiguinhos Que estão assistindo Você prefere pagar 19 mil Ou você juntar Mais um pouco E pagar 23 24 mil Num a zero Você vai juntar Mais 5 mil reais No máximo E vai comprar Uma moto zero Tendo mais paciência O que é mais interessante Pegar uma moto Com 25 mil quilômetros Rodados Com 5 anos de uso Ou ter um pouco Mais de paciência E pegar um outro Ah, mas não é uma Teneré Mas é a mesma mecânica Ah, mas não tem a mesma Mesmo conforto De uma Teneré Ah, mas não tem A mesma autonomia De uma Teneré Mas tem ABS Essa moto aí Que eu tô mostrando A Zero Uma Lander Ela tem ABS Ah, mas é na roda dianteira Mas o que freia a moto É a roda dianteira ABS salva vidas É uma moto zero É uma moto Que nunca foi usada É uma moto Que você sabe Que vai dar menos Dores de cabeça Vai quebrar menos É uma moto Mais econômica Do que a Teneré Porque ela Ela tem uma evolução Ela é mais leve Do que a Teneré Então eu coloco Aqui em questão De vocês Você que tá me assistindo O problema hoje Das pessoas É ansiedade É a vontade Do imediatismo Por quê? Uma moto dessa Tem um outro agravante Uma Zero, né? Ela tem um agravante Você só vai receber Daqui a no mínimo 90 dias Porque a Yamaha Ela tá com atraso Nas entregas E as pessoas São imediatistas As pessoas querem E esse é o mercado Eu não tô dizendo Que tá certo Mas esse é o mercado Hoje a nossa realidade É essa Mas o que faz Todo esse mercado Ficar louco Uma moto De 5 anos Com 25 mil km rodados Ela é Quase o preço De uma Zero Se a gente Colocar até Na tabela FIP Ela é 3 mil reais Quase 4 Mais cara Do que uma moto usada Com 25 mil km É um absurdo Eu falo absurdo Uma usada Chegar a esse preço Uma usada Está muito valorizada Em comparação A uma Zero Então Ao meu ver E aí é uma opinião Muito pessoal Minha E cada um Pensa do jeito que quiser Não Vale A pena Eu Não pagaria Uma Teneré Com 25 mil km Que eu acho Que é pouco rodado Mas É Rodado E com 5 anos De uso 19 mil reais Eu com 19 mil reais Eu teria paciência Aplicaria o dinheiro E juntaria Para pegar uma Zero Aí o ansioso Ele fala Mas vai aumentar Eu digo Não tem problema Mas eu não Vou pegar um veículo Usado Que eu sei Que eu vou ter Manutenção Corretiva Além das preventivas E eu vou gastar mais Porque Eu vou ter que comprar Pneu novo A moto com 25 mil km Não vai estar com pneu novo Aí eu vou deduzir Ah mas o cara Comprou pneu novo Mas é dedução Em tese A moto está com pneu Que vai ser trocado Eu vou ter que trocar o pneu O par Eu vou ter que ver a relação Quanto é a relação De uma moto dessa É Custa Quanto é um par Quanto é um par de pneu Quanto é o kit De pastilha de freio Então são Óleo Revisão Porque quando você compra Uma moto dessa Você tem que trocar Óleo Filtros Você tem que ver Pastilha de freio Pneus Né Tudo isso Você tem que fazer E colocar na conta Quando você coloca na conta Você já vai colocar Mais dois mil reais Esses dois mil Dos dezenove Que você tem Já viram vinte e um De vinte e um Pra vinte e quatro Você junta mais três Se você tem dois Pra trocar pneu Pra fazer tudo isso Você pode juntar Mais três Pra chegar Ao valor de um a zero E aí é o tempo De É o tempo Do planejamento E é isso que eu tento Enfatizar tanto O Alisson E amiguinhos Daqui do canal Nós precisamos ter Planejamento Pra comprar uma moto Eu não estou Criticando A compra de um veículo usado Eu não estou Mas nos tempos de hoje Não tá valendo a pena Não vale a pena Comprar um veículo usado A quase o preço De um zero Porque nesse veículo usado Você vai gastar Com manutenção Corretiva Que é Consertar O que vai quebrar E além disso A manutenção Preventiva Que é pra evitar Que quebre E você não gaste mais Pra consertar O que vai quebrar Então Não vale a pena Na minha visão Não vale a pena pegar Mesmo eu achando O preço que tá bom 19 mil tá bom A moto tá pouco rodada Pro ano dela Mas Com certeza Você vai ter gastos Adicionais De correção Troca de pneu Fluidos Mão de obra de mecânico Pastilha de freio E outras coisas Que vão surgir Porque é uma moto Usada É uma moto Com 5 anos Ela vai apresentar Problemas Tem vários canais Mostrando motos Que foram compradas Motos velhas E motos semi novas Motos Motos mais novinhas Mas que quebra Quebra Tem que trocar pneu E aí o gasto Então a pessoa Ela tem que entender Que Poxa Se eu vou gastar Com pneu Vou gastar com mão de obra Vou gastar com troca de óleo Cara Eu prefiro pegar esse dinheiro Aplicar Esperar mais um pouco Nem que eu espere Mais um ano Mas eu vou comprar Uma moto zero Que vai me sair mais barato E é zero Mas não Todo mundo quer agora É o imediatismo Então O valor está bom A moto parece que está boa Mas tem que levar para o mecânico Para avaliar Mas eu não faria isso Eu não faria esse tipo de compra Eu com esse valor Eu prefiro comprar uma moto zero Juntar mais Ter um planejamento Comprar uma moto zero quilômetro E esperar para receber essa moto Que não vai ser rápido Tá bom? É chato eu fazer essas análises Porque eu fico como O destruidor de sonhos Eu sou o destruidor Eu sou o tio Chico Ceifador Eu vou mudar até o logo do canal Me botar como O tio Chico Ceifador Porque Eu estou aqui Para destruir o sonho de vocês Mas pelo menos Para puxar vocês Para a realidade Porque a gente Parece que está todo mundo Vivendo aqui No mundo de algodão doce E essa aqui é uma singela homenagem Agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Deste canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser